de uma garota de apenas 12 anos de idade. Ela, por ser criança, a foto foi tirada com ela de costas e a denúncia é muito grave, é uma denúncia de racismo dentro de uma loja, num shopping de Santo André, aqui na Grande São Paulo. A família dessa jovem disse o seguinte, a menina, negra, foi constrangida e acusada de furtar esmaltes. Ela estava com duas amiguinhas, elas estavam passeando, foram abordadas por seguranças, assim que elas saíram de uma loja. Acompanha comigo, a reportagem acaba de ficar pronta, olha só. O pai só soube o que tinha acontecido com a filha quando a adolescente de 12 anos chegou em casa transtornada. Ela foi ao shopping no sábado com duas amigas e ao chegar em casa ela chegou transtornada, ela chegou estranha, ela é bem tímida, mas eu vi que tinha uma coisa errada. E aí quando ela começou a falar, eu falei, não, é coisa séria, deixa eu sentar e conversar com ela. Aí então ela falou que ela tinha entrado numa loja e passou e quando ela tinha saído de outra loja depois, tinham abordado ela e acusado ela de ter roubado. Segundo Luiz, foi o pai de uma das amigas da filha que levou as meninas ao shopping e depois buscou. Dentro do shopping, ao sair de uma loja, já em um corredor distante, as meninas foram abordadas por um segurança. Um segurança do shopping e um funcionário dessa loja Dyson abordaram elas e levaram as três para dentro da loja Dyson de novo no outro corredor. Acusaram de imediato a minha filha, dentre as três, de ter furtado algo. Ela disse que não, não sabia o que estava acontecendo. As amigas também não. Levaram as três de volta para dentro da loja, sem presença de pai, sem ninguém. E lá interrogaram elas. O pai diz ainda que, por conta própria, as meninas mostraram o que tinham nos bolsos para comprovar que nada foi furtado por elas. Não tinham bolsas, não tinham mochilas, não tinha nada para carregar nada, obviamente. E tinha um celular, minha filha, tinha um celular, um gloss e o dinheiro que eu tinha dado para ela. Ela mostrou e ao mostrar e eles verem que não tinha nada, eles então acusaram ela de ter largado o produto em outra loja. Isso no meio da loja Dyson, na frente dos clientes, fora todo o constrangimento do caminho que ela estava até dentro da loja, sendo conduzida e dentro da loja esse vexame. Então ela ficou constrangidíssima, ela ficou transtornada, ela chegou em casa acelerada e eu conversei com ela, pedi para acalmar, falei que a gente ia resolver a situação. No dia seguinte, a família foi até a loja para conversar com os responsáveis e entender o que tinha acontecido. A pessoa que nos atendeu falou que não estava ciente de nada e que a pessoa que estava no dia anterior não estava, nenhum dos dois, e que não teria como colaborar, como ajudar em nada, sugeriu que nós retornássemos no dia seguinte. Retornamos no dia seguinte, que foi na segunda-feira agora à noite, fomos atendidos pelo tal gerente que tratou da situação lá, que foi a autoridade na ocasião lá que liberou elas, e ele disse que não tinha mais o que resolver, que tinha sido resolvido no sábado e confirmou que tinha acontecido, mas que já tinha sido solucionado. Aí eu falei, veja bem, o que aconteceu aqui é grave, aconteceu um crime aqui dentro da loja, esse vai ser o posicionamento da empresa? Eu acho que não vai ser. A madrasta da adolescente resolveu publicar em uma rede social os detalhes de como tudo aconteceu. O que nos restou foi a minha esposa retratar tudo isso que aconteceu na internet, isso teve uma certa repercussão, as pessoas foram muito solidárias, isso repercutiu e aí sim começou a tomar corpo. Ontem nós fomos fazer o bolete de ocorrência, a imprensa nos procurou e a gente está podendo denunciar, porque é algo que não pode acontecer, algo que não está certo. Tudo aconteceu em uma loja que fica dentro deste shopping, em Santo André, no ABC Paulista. Ainda segundo a família, as três adolescentes foram levadas para dentro do estabelecimento e abordadas no meio da loja, na frente de outros clientes, sem a presença de qualquer um dos pais ou responsáveis. As adolescentes estavam assustadas. Foram apresentadas ao gerente da loja e disseram que nem tinham passado pelo corredor dos cosméticos. Inclusive, pediram para que o gerente acessasse as imagens das câmeras de monitoramento para comprovar o que elas estavam falando, o que foi recusado. O pai diz ainda que, além de registrar o boletim de ocorrência, pretende acionar a justiça para ter acesso às imagens das câmeras de segurança da loja e do shopping. Ele acredita que a filha foi acusada por causa da cor da pele. Ela foi a única denunciada por ter furtado. Elas estavam em três amigas. E não ficou claro, ninguém esclareceu até agora o motivo por que só a minha filha foi. A minha filha sentiu e as próprias amigas indicaram isso para ela, de que ela havia sofrido um crime de racismo. Em nota publicada em uma rede social, a empresa diz que repudia todo e qualquer ato de discriminação, preconceito e racismo. E garante que isso jamais aconteceu dentro da loja. A empresa diz ainda que vai apurar o caso novamente e, havendo qualquer excesso por parte dos funcionários, a loja tomará as medidas cabíveis. O shopping, também em nota, informou que está averiguando os acontecimentos para as devidas providências. A família busca pedido de desculpas da loja para que outras pessoas não passem pela mesma situação que a adolescente passou. Ela está enxergando a injustiça que ela sofreu, mas ela também, acho que não está, não vou dizer que ela não está sofrendo, porque eu não tenho como falar isso. Mas ela quer debater, ela quer fazer com que isso seja discutido. E acho que esse é o momento da gente fazer isso para que ninguém mais passe por isso. Muito boa a declaração desse pai. Um grande exemplo, né? E você imagina o sofrimento dessa criança, né? Só tem 12 anos de idade.